Desfile de aniversário da Coreia do Norte exibiu máquinas e não armas. Veja fotos. No último desfile, em janeiro deste ano, os norte-coreanos mostraram seus mísseis balísticos para submarinos. Desta vez, foram carros, tratores e cavalos. Assista agora em Últimas notícias. No desfile para celebrar o aniversário da fundação do país nesta quinta-feira, 9, a Coreia do Norte exibiu tratores e caminhões de bombeiros e não os habituais tanques e mísseis. O governo norte-coreano tem programas de armas nucleares e mísseis balísticos e enfrenta sanções internacionais por isso. Geralmente, o regime utiliza os desfiles para exibir seus projetos mais recentes. Em um desfile em janeiro, celebrado uma noite antes da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, os militares norte-coreanos mostraram seus mísseis balísticos para submarinos na Praça Kim Il-sung. Kim Jong Unidade, o líder do país, estava presente nessa ocasião. Na ocasião, a agência de notícias oficial, a KCNA, descreveu um dos mísseis como a arma mais poderosa do mundo. Mas nesta quinta-feira, o evento de forças paramilitares e de segurança pública, incluiu destacamentos do Ministério das Ferrovias e do Complexo de Fertilizantes Jungmann, de acordo com a KCNA. Estudantes com fuzis, funcionários com máscaras de gás e trajes de proteção de cor laranja e unidades paramilitares mecanizadas desfilaram na capital. Os participantes e o público compareceram ao evento sem máscaras contra a Covid, segundo imagens divulgadas pela agência. As maiores armas exibidas eram pequenas peças de artilharia puxadas por tratores, que segundo a KCNA, foram conduzidos por trabalhadores de cooperativas agrícolas para atacar os agressores e suas forças vassalas com poder de fogo aniquilador em uma emergência. O dirigente do país, Kim Jong Unidade, vestido com um terno cinza de estilo ocidental, compareceu ao evento, marcado pelos gritos da multidão durante os fogos de artifício. Nesta quinta-feira, República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte, comemora 73 anos de sua fundação. O país comunista não executa testes nucleares ou lançamento de mísseis balísticos intercontinentais desde 2017. O regime utiliza os desfiles para enviar uma mensagem à comunidade internacional sem ficar exposto a represálias, explica Hong Min, pesquisador do Instituto Coreia para Unificação Nacional, em Seul. A única outra forma de mostrar suas armas estratégicas é lançá-las, o que os expõe a um protesto e a mais sanções internacionais, disse Hong Min. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.